Tem a parte de confecção, carrinho, a parte de imóveis, uma loja enorme aqui. Mercadinho do bebê. Aqui ao lado da Estação Metrobras, vem a mamãe de domingo a domingo, eles estão abertos pra te receber. Receber muito bem. Acima de 300 reais ganha o quê? Ganha um edredão. E agora chega perto, na parte de confecção, olha, plush, plush bom de qualidade, tá saindo do quanto? A partir de 8,50. Quer saber um pouquinho o preço de imóveis? Quer ver como você vai fazer o quarto do seu bebê? Chega pertinho aqui, seu Boris, um berço como esse, tá saindo do quanto? A partir de 98 reais. A parte de imóveis, venha pra cá, domingos, praiva 270, ao lado do Metrobras. Com estacionamento de telefone 32089749. Mercadinho do bebê.